Por estes dias está em rodagem uma nova série de RTP, uma série de época que conta com o elenco da primeira divisão de atores portugueses. A Maria João, a Daniela Roá e o Diogo Morgado. A espia é o nome dessa série. São oito episódios de época, uma das mais caras produções nacionais, com a realização do Jorge Paixão da Costa. Andei vários dias a acompanhar a rodagem desta série desenvolvida em co-produção com a Espanha. É para estrigar no princípio do ano que vem, mas já temos aqui algumas imagens para mostrar. É um dos projetos mais arrojados da produção nacional de séries para a televisão. A rodagem está a decorrer em Portugal e na Galiza e pelos primeiros planos aqui mostrados em exclusivo, o resultado vai surpreender. É uma produção de época com rodagem durante mais de dois meses. A espia, numa história de intriga policial e envolvimento de portugueses na espionagem dos anos 40, em plena Segunda Guerra, que tem no elenco três caras bem conhecidas do cinema e da televisão. A Daniela Roá faz uma pausa na sua investigação criminal em Los Angeles para passar umas semanas em Portugal. A Maria João Bastos e o Diogo Morgado são os outros dois nomes reconhecidos deste elenco. São eles que nos contam a história. A espia, no fundo, conta-nos de como Lisboa, nesta altura, era um palco de informação e contra-informação. Ou seja, Lisboa era aqui um ponto importante de passagem, a porta de quem vinha dos Estados Unidos, a porta de entrada da Europa, ainda hoje é. Mas, nesta altura, em que havia um Hitler a ferver, eu desconhecia, como a atora desconhecia, de como Lisboa era um palco de espionagem tão grande. E a espia, no fundo, retrata exatamente esse jogo de espionagem que havia nesta altura. É uma história interessantíssima que, apesar de muita gente saber o que aconteceu em Portugal naquela época, talvez não estejam tão por dentro de como é que as coisas exatamente se passaram. E é muito, muito, muito interessante todos estes cruzamentos, todas estas redes que funcionavam em Portugal, a forma como funcionavam, como influenciavam a vida das pessoas. Hoje estamos a apostar num projeto de época, logo aí já exige muito mais atenção, não é? Nas roupas, na maquiagem, na forma de estar, no cabelo, nas relações entre as pessoas. Os homens e as mulheres não se relacionavam como se relacionam hoje em dia, com grande à vontade e com poucos filtros. Na altura, era tudo muito subtexto, não é? As pessoas falavam muito educadamente e era tudo muito mais nos olhares. O ritmo de vida também era muito mais lento do que é agora, não é? Hoje em dia, somos rápidos a falar, somos rápidos a comunicar. A informação chega antes de pressa, não é? As redes sociais e tudo. E a vida adaptou-se a isso. E nos anos 40 não era assim, havia muito mais calma dentro dos stressos que era viver numa época de guerra também, não é? É uma produção já com escala internacional. Um projeto de empenho da Ocobar Filmes, com a realização de Jorge Paixão da Costa, e que chegará à RTP no início do próximo ano. Tentamos, quando começamos a desenvolver isto, porque o tempo que tínhamos era muito curto, então não tínhamos hipótese de trabalhar, de fazer uma coisa extensiva, tinha que ser uma coisa intensiva. Uma coisa que era a única maneira que tínhamos de chegar em cinco meses a ter oito episódios filmáveis. É uma história de espiões, um bocadinho diferente das que estamos habituados a ver. Tem um lado social também, sociopolítico, dá uma ideia do que era o país na altura, dá uma ideia de por que razão nós éramos neutros, mas por que razão a nossa neutralidade era tão frágil. Em qualquer altura podíamos ser invadidos, em qualquer altura podíamos ser incluídos na guerra. Não fomos, porque as condições eram propícias a que não fôssemos. É tomar nota, a espia é uma série de época de RTP para 2020.